Tomor! Take the both, say! Take the both! Stop! Aplausos Aplausos Pena, pega! Binge, pega! Pena! Pena, pena! E aí? ��! Pena, 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 penda! Você se torna com essa galera. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá, amigo. Boa hora! Boa hora! Boa hora! Boa hora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá!